Oi, 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 tudo bem com vocês? Gente, eu vim correndo hoje aqui pra mostrar algumas atualizações do quarto da KT porque tá muita gente me perguntando e eu na correria essa semana não consegui gravar correria de faculdade e tudo mais e eu falei, não, vou tentar colocar um vídeo hoje no ar, tô gravando hoje, final de quinta-feira daqui a pouquinho começa o device, adoro porque amanhã é o aniversário da KT e a gente fez, sim, algumas coisas lá de diferente que eu gravei com o celular, vocês vão até perceber a qualidade um pouquinho inferior e eu comprei também algumas coisinhas que eu vou mostrar no final desse vídeo então é isso, gente, bora lá pras atualizações do projetinho do quarto da KT hashtag 15 anos KT, cheguei de quarto de bebê Oiê, já são 6 horas da tarde, por isso que tá escuro assim tô usando aqui a luz do carro, mas não adianta muito, não bom, tô indo lá na KT buscar ela, a gente vai lá na Etna vamos com a gente pegamos a KT só um vulto lá atrás chegamos na Etna tá olhando tá olhando o meu velho de chato mozão achou uma cadeira pra KT ó, cadeira, uma mini cadeirinha senta lá até olha que gracinha, gente, essas cadeirinhas vamos imaginar o cantinho de leitura olha essa luminária é, olha olha a tocha é, ó olha aquele alí de pendurar é isso que eu queria fazer a venena a venena tá aí embaixo olha só, que gay e ai Recommand ó eu achei né, eu achei um copinho 25 de março E a gente veio comprar o espelho Da Catê, na verdade a gente comprou ali na Como chama aquela Cantareira, né Na rua Cantareira, eu peguei o cartão Depois eu falo direitinho pra vocês O endereço E agora a gente passou na 25 pra comprar uns espelhinhos De decoração, aqueles provençais A Catê queria os espelhinhos Provençais e aí eu consegui Achar uns coloridinhos E eu tô segurando aqui na frente O espelho dela E tem uma cômoda lá atrás Batendo, que eu comprei pra mim E o espelho dela A gente só achou lilás mesmo Um que fosse legal, assim Redondo e vazado, porque o restante era Quadrado, tal E a gente achou esse por 129 reais Na Cantareira Na rua Cantareira, perto da rua das noivas Na São Caetano Compramos espelhinhos Para decorar Parece aí um espelhinho Não vai dar pra ver Olha lá A gente aqui E aí a gente comprou coloridinho Pra combinar Não tinha Verdinho, mas O verde É um verde água É um azul, né É um azul É porque aqui ele tá No vídeo ele tá mais forte O tom Ó, o rosa tá mais forte Tá vendo? É um pouquinho mais claro Do que vocês estão vendo No vídeo Enquanto isso Adoro A gente também pregou aqui na porta Esse suporte de colocar sapatos Porque não cabia no guarda-roupa Como a gente passou o guarda-roupa Pra cá Não tem mais espaço ali no cantinho Fui correndo ali no correio Pra pegar uma encomenda Que é pra Caterine Aqui é a caixinha que eu fui lá pegar Na minha caixa postal A Débora Dragorin Que é da loja Cereja Ela trabalha com biscuit E também biju Muito legal o trabalho dela É muito perfeitinho, sabe? E aí ela fez o enfeite de bolo da T E eu vou deixar pra abrir em casa Pra não quebrar Ela falou que ainda tava secando E eu teria que só Colar o pezinho Aí eu mostro pra vocês E olha só, gente A bonequinha da T Eu vou mostrar a foto Que a artista se inspirou Ela tá com o celularzinho Olha lá, um iPhone Ela é bem bonitinha Eu vou lá levar pra T agora Vou lá na casa dela levar E é isso Ela é de biscuit É bem fofinha Bom, agora eu vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas que eu comprei Tá aqui E eu peguei cartãozinho Fui na 25 Peguei cartão Fui na Etna também É pouquinha coisa, gente Só pra mostrar mesmo Na Etna Eu comprei o quê? Almofadas Como vocês devem ter visto aí Tem mais uma cor nova no quarto da Caterine Como ela é coloridinho Ele é coloridinho A gente achou que não teria importância Porque a Caterine preferiu deixar o espelho lilás mesmo Às vezes pintar de outra cor Eu achei o espelho lilás Não achei de outra cor Nem branco E a gente gostou E ela gostou da cor Então a gente comprou A gente comprou a almofada Fofa Lá na Etna Essa aqui roxinha E tava R$13 E também tem a lilás E também tem a lilás clarinha Bom, aí lá na 25 Eu comprei luminárias japonesas Que são iguais essas Iguais essas aqui Que eu tenho Só que essas são pequenininhas Comprei das grandes Coloridas Pra colocar num cantinho Que tá muito branco Lá do quarto dela Que é o cantinho Perto da cama E essa daqui parece rendada É muito legal É que tá no saquinho Ó Você tá vendo? Ela tem uns furinhos Cada uma era de um preço, gente Mas é O valor é entre R$6 E R$10 R$12,00, sabe? Tem essa média aqui em rosa Elas vêm tudo assim Depois fica uma bolinha E a menorzinha é branca Assim, ó Bom, quem tá acompanhando os vlogs Viu que a Caterine É aquele baleiro E eu achei lá Na R$25,00 Olha só Que a gente comprou O baleiro E teve gente que falou assim Cara, ainda dá pra fazer Sai mais barato E teve gente que falou Ah, mas esses baleiros São R$30,00 Bom, só se for o maior, gente Porque esse daqui Na R$25,00 Foi R$7,50 E aí, se eu não me engano Só tinha rosinha e azul Ó A gente pegou O rosinha Aquele que sai Gira aqui e sai a bainha Ela vai adorar Ela nem sabe o que eu comprei Bom, agora vamos à lojinha Que eu achei É, fica na rua Comendador Comendador Da novela Comendador Abre do Chaim 84 É, chama Cha... Kailã Kailã Moda Decoração E presentes Bom, gente É isso Amanhã então tem Aniversário da KT Ó, o convite Convite A mãe dela mesmo que fez Eu coloquei a foto No Instagram dele O mozão Que imprimiu aqui Num papel Que é brilhante E a mãe dela Fez a renda Junto com a minha outra irmã O lacinho A KT também ajudou Aí eu vou gravar Todo o vlog pra vocês E também se arrumem comigo Tá bom? Beijo Tchau Até a próxima Tchau